Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Com você, é o Sheik Rodrigo Faz tempo que a gente não se vê, né? Tudo bem, Deus salou no Corão no seguinte versículo Surat al-Bakara acho que é versículo número 7 Versículo número 7 diz assim Deus selou seus corações seus ouvidos e colocou uma escuridão na sua visão Mujahid, que ele era aluno do Abdullah bin Abbas companheiro do profeta Muhammad, ele deu esse exemplo quando explicou esse versículo, que Deus selou o coração das pessoas, de que forma? Ele disse assim, o coração da pessoa é igual a palma de uma mão o coração da pessoa é igual a palma de uma mão quando ele comete um pecado, vai fechando comete outro pecado, fecha comete outro pecado, fecha comete outro pecado, fecha assim é o coração do crente quando ele comete pecado vai fechando a mão seu coração fica com um punho fechado onde não consegue penetrar a luz da verdade a luz do Corão e a sona do profeta mas quando ele se arrepende quando ele se arrepende fica aberto para receber assim disse Mujahid quando explicou esse versículo do Corão essa história toda está mencionada no Tafsir Ibn Kathir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh a partir do Corão do Corão que ele se arrepende então o Tafsir